Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Siga em frente! Aleluia! Sempre que você decide alguma coisa, vai aparecer obstáculos. Mas obstáculo é uma coisa que se vê quando você tira os olhos do objetivo. Fixa de novo os teus olhos no objetivo da tua vida, que é Jesus, que você vai continuar a ver as vitórias chegando na tua vida. Quem pode dizer amém? Amém! Vocês podem dizer aleluia! E como eu falei hoje pela manhã, um filho que a mãe ama demais, e a Bíblia diz que a mãe possa ser que venha se esquecer dele, mas é o Senhor diz, todavia eu não me esquecerei de ti. Aleluia! Fala, é profundo isso, saber que Deus não esquece de você, às vezes passa um ano e aquela pessoa que você esperava um presente não deu um presente, mas Jesus não esquece de você. O interessante é que quando a gente tem alguma coisa importante para não esquecer, a gente escreve na palma da mão, né? Ou o telefone, ou o nome, alguma coisa, para não esquecer, porque aquilo é importante. E a Bíblia diz que Deus escreveu o teu nome na palma da mão dele. Dê um glória a ele, irmão. O teu nome está lá, o teu nome. Os discípulos chegaram para Jesus com tanta alegria. Senhor, expulsamos os demônios em teu nome. Ele diz, não se alegre com isso. Se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Levante suas mãos a ele agora. E saiba, levante suas mãos todos, levantemos as mãos ao Senhor. E diga, Pai, muito obrigado. Por causa do teu sangue, o teu sangue precioso, me fizesse rei, sacerdote. Ninguém dava nada por mim, mas tu desse. Te damos a honra, toda a glória e louvor. Te damos a honra, toda a glória e louvor. Te damos a honra, toda a glória e louvor. A honra é que anda lá abaixo. Te damos a honra, toda a glória e louvor. Por que, Senhor? Porque fosses morto e com teu sangue Compraste-nos pra Deus Compraste-nos pra Deus E nos fizeste reis e sacerdotes Sobre a terra Sobre a terra Somos mais que vencedores E pela sua palavra e o sangue de Jesus Somos mais que vencedores E pela sua palavra e o nome de Jesus Somos mais que vencedores E pela sua palavra e o sangue de Jesus Somos mais que vencedores Somos mais que vencedores Glória Aleluia 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 Te damos toda a honra e todo o louvor E o louvor Te damos a honra Te damos a honra E o louvor Te damos a honra Te damos a honra Toda glória e louvor Te damos a honra Toda glória e louvor Por que, Senhor? Porque fosses morto e com teu sangue Compraste-nos pra Deus Que nos exerces bem e sacerdote sobre a terra Porque fosses morto e com teu sangue Compraste-nos pra Deus Que nos exerces bem e sacerdote sobre a terra E pela sua palavra E o nome de Jesus Somos mais que vencedores Aleluia! E pela sua palavra E o nome de Jesus Somos mais que vencedores E pela sua palavra E pela sua palavra E o nome de Jesus Somos mais que vencedores E pela sua palavra E o sangue de Jesus Somos mais que vencedores Te damos a honra Te damos a honra Toda glória e louvor Dê a Ele agora Te damos a honra Toda glória e louvor Te damos a honra, Senhor Te damos a honra Toda glória e louvor Te damos a honra Toda glória e louvor Te damos a honra Te damos a honra Toda glória e louvor Te damos a honra, te damos a honra, toda glória e louvor. Te damos a honra, te damos a honra, toda glória e louvor. 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 Te damos a honra.